Bom, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Quero, nesse último pequeno expediente do ano de 2022, quero agradecer. Agradecer profundamente por ser instrumento do povo de Araraquara, agradecer essa oportunidade, Lucas, e dizer que vou aqui sintetizar um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos ao longo desse ano. Nós tivemos dez projetos apresentados, sendo sete aprovados e três em andamento. Nós estamos com um projeto que inclui na semana oficial de eventos do município a Festa Literária da Morada do Sol, a Flissol. Nós apresentamos também o projeto que obriga teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios. Questão de ordem, só. Nós estamos sem quórum no plenário. Alguém volte. Estamos em nove. Algum vereador volte. Nove vereadores. Falta um para dar o código. Obrigado, vereador. Prossiga. Obrigada, Lucas. Dizer que nós estamos com um projeto em andamento que obriga teatros, cinemas, auditórios a fornecerem cadeiras de rodas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Estamos também, e acredito que nessa noite a gente aprove o tombamento provisório do patrimônio ambiental da floresta paludosa. Nós apresentamos e aprovamos a Semana Municipal de Incentivo, a Moeda Verde, em Araraquara. Apresentamos e aprovamos o Dia Municipal das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Também incluímos no calendário oficial a Semana Municipal de Poesia, José Roberto Tellaroli, o poeta da Vila, que já foi realizada maravilhosamente bem. E foi um sucesso o edital de chamamento para novos poetas na cidade poderem publicar os seus livros, iniciativa inédita da Secretaria de Cultura. Também aprovamos a Semana Municipal de Valorização dos Compositores Locais, Pedro Paulo Zavaglio e Espiga. Aprovamos neste ano o projeto Antipreconceito, que dispõe sobre a vedação ao emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres do uso público no município de Araraquara e também trago as boas novas de que o projeto do senador Fabiano Contarato foi aprovado no Senado e também na Câmara e isso será uma política nacional. Aprovamos, junto com o Guilherme Bianco, o projeto que alterou o Código Tributário, promovendo isenções relativas a bens declarados, patrimônios históricos, arquitetônicos e culturais de nossa cidade. Também conquistamos no mandato a revitalização da Praça das Bandeiras João Culturatozinho concluído e é muito simbólico porque, vocês sabem, são 12 anos de atuação constante naquele espaço, naquele território, que é hoje referência em ocupações de espaços públicos pela democracia e pela cultura e nós conseguimos, nesses dois anos de mandato, nesse primeiro mandato, realizar essa grande conquista para a cidade. Eu fico muito grata ao deputado federal Paulo Teixeira, reeleito, que nos destinou a emenda que pôde ser destinada e proporcionar a praça maravilhosa. Agradecer à Prefeitura, que entrou com uma contrapartida, no valor de 50 mil, via Finiza, e também a troca das iluminações por lâmpadas LED, ali naquele território. A praça ficou linda e convido todos vocês a estarem lá. Outra conquista do mandato é a Academia ao Ar Livre, na Vila Gaspar, que na última sessão nós homenageamos o Wagner. É uma emenda oriunda da deputada estadual Márcia Lia, também reeleita, uma deputada aguerrida e sempre comprometida com a nossa cidade. Quero falar que outra conquista que está em fase de projeto é a reforma e manutenção do mapa, um museu de arqueologia e paleontologia, que está em fase final de projeto, para depois abrir o processo de licitação, mais uma emenda que foi acatada e destinada pelo deputado federal Paulo Teixeira, no valor de 210 mil. Esse deputado que é muito parceiro do mandato e eu fico muito honrada de ser amiga e também de ser grande parceira e ele poder ajudar tanto a nossa cidade e acolhendo os nossos pedidos. Nós provocamos e conquistamos em tornar a ferroviária um patrimônio imaterial de Araraquara, aqui dessa Casa, de uma ação originária minha e de Marcos Garrido, em anuência e assinatura de todos os vereadores dessa Casa, que foi possível a essa movimentação democrática do Parlamento Araraquarense que conseguimos tombar como patrimônio imaterial da nossa cidade, a ferroviária. Porque, afinal, a ferroviária não é só um time de futebol, ela é muito mais. A ferroviária é a cidade, ferroviária é a nossa identidade e essa também é uma grande conquista para a nossa morada. Também estamos construindo, junto com o município, o Programa ao Agressor, o Programa de Distribuição de Remédios à Base da Cannabis Medicinal. Então, é muito trabalho, em tão pouco tempo, de dois anos. E o nosso segundo ano foi essa correria, muito foco e determinação, nas pautas que nos dispusemos a trabalhar, em defesa da cultura, da cidade e das mulheres. Então, eu sou muito grata a todos os vereadores e vereadoras dessa legislatura, muito grata a todos que estão colaborando para o fortalecimento do mandato, lembrando que é um mandato participativo, então, estamos superabertos e dispostos a construir junto a cidade que a gente tanto quer e que a gente tanto ama e ela é inclusiva, participativa, solidária. Muito obrigada. Um lindo ano novo para todos.